Mediunidade e dúvida Emanuel Quando a sombra da dúvida Se interponha entre o campo de ação E a tua faculdade medianímica Contempla o necessitado que te espera o serviço Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade Qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras Agradecerias as mãos que se erguessem generosas No passe magnético em teu benefício Se fosses o irmão que exibe a epiderme Em largas feridas Como se envergasse roupa modulada de chagas Mostrarias imensa gratidão Aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador Se fosses o alienado mental De que tanta gente se afasta Tomada de inquietação Dê certo acolherias por bênção do alto A exortação que te ajudasse A superar o desequilíbrio Se fosses a pessoa desesperada Nas últimas fronteiras da resistência À beira do suicídio ou do crime Revelarias reconhecimento profundo A quem te desse a frase de apaziguamento Sustentando-te à queda Se fosses pai ou mãe Esposo ou esposa Filho ou amigo Da criatura presa Nas malhas da obsessão Agradecerias Feliz A palavra renovadora De quem se expressasse Na tarefa do auxílio Se fosses o doente Na ansiedade comatosa Da despedida Abraçarias Por recurso divino A prece amiga De quem te doasse serenidade e esperança Para a viagem da morte Se trouxesses a dor contigo Não vacilarias em acreditar Que o próximo Tem a obrigação De estender-te Consolo e enfermagem Compreensão E remédio O escrúpulo É naturalmente compreensível Toda vez que o mal Nos espreite os movimentos Contudo Ante o socorro correto Às necessidades dos outros O escrúpulo Quase sempre É válvula À exaltação Da preguiça Quem despende Mínimo esforço No bem Recebe Todo o apoio Do bem eterno Assim como A tomada Humilde e fiel Recolhe da usina Toda a força De que se mostre capaz Se duvidas No nosso dever De auxiliar os semelhantes Através da mediunidade Observa a obra imensa Do evangelho E pensa No que seria de nós Se Jesus houvesse Duvidado De Deus No nosso dever De auxiliar os semelhantes No nosso dever De auxiliar os semelhantes No nosso dever De auxiliar os semelhantes Obrigado.